Aí pessoal, vou impedir autorização por lá na fazenda de pegar os fucunaré aqui na fazenda dele. Se liberar, vai dar bom. Beleza? Vamos ver o que é que dá aí. Os fucunaré não deixou não. Falou que se eu quisesse tentar as traíras, poderia. Então vamos lá, vamos tentar pegar as traíras ali embaixo. Aí pessoal, cheguei na represa aqui. Vamos lá tentar puxar umas bocudas daqui. Vai ter um pato ali. Vou tentar na sacada aqui. Opa! Uhul! Beleza! Aí pessoal! Ah! Mucurizinho aí, ó galera! Isso aí! Deixei tudo lá. Deixa eu parar o vídeo aqui. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Escapou! Não, cara! Não! Não, não creio! A linha estava frouxa, galera! A linha estava frouxa, galera! Nossa senhora! Ela errou o bote, cara! Ela está lá! Não, 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 não! Não! Pessoal! Mucuri! Mucuriscas artesanais! Olha só isso! Olha só isso! Olha isso! Olha isso! Prestem atenção! A traíra correu para o meu lado, velho! Passa de novo lá! Olha isso, galera! Olha isso! Pessoal! Que isso, cara! Nossa! Eu tenho que agradecer muito o tiozinho que deixou pescar aqui! Olha só isso, cara! Olha só! Está com ela na boca, mas é pequena! Olha! Olha só! É pequenininha! Nossa! que era maior eu sei que tem elas estão batendo aí estão ganchando nossa, que isso o lugar não existe não você está de brincadeira comigo está de brincadeira comigo bora lá a branquinha estava mais aperitiva a branquinha estava muito mais atrativa a branquinha está de brincadeira a branquinha está de brincadeira a branquinha está de brincadeira nossa senhora que ela sentiu azar não volta que top muito top muito, muito top pesada pensando na traída pesada muito bacana show, show, show feliz aço de estar aqui hoje pescando ela não volta mais porque ela sentiu o crema o peso sentiu o peso todinho ela não volta o ladies e aí tem chance